entre Jacuipense e Asa, aqui no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipi. O Asa que até começou melhor, pressionando nessa chegada aí do André, mas o Jacuipense foi superior em campo. Puxada rápida de contra-ataque e o Eldaí deixou o Edson na boa pra fazer o primeiro. O segundo veio nesse lance. O goleiro deu rebote no chute de Wellington e o Thiaguinho ampliou. No segundo tempo, o Asa até que voltou melhor. Descontou com esse gol contra, mas o Eldaí tratou de fazer esse golaço e decretou a vitória do Jacuipense por 3 a 1.